Como é que você separa uma organização terrorista de 2 milhões de civis que vivem num espaço tão pequeno, tão concentrado, com táticas de combate do Hamas, suicidas, sendo uma organização fundamentalista que já mostrou que não respeita a vida e também está disposta a usar reféns e a sua própria população como escudo humano. Então, assim, a gente ouve esses pronunciamentos e para quem está assistindo pensa, pô, mas está todo mundo falando isso, então por que não está acontecendo? Porque a prática disso é muito irreal e aí os próprios americanos, quando eles vêm falar disso, eles estão muito mais tentando dizer, olha, eu estou me posicionando e meio que lavando as mãos no sentido de, olha, eu pelo menos dei o recado, mas ninguém está tendo que lidar com a prática.